A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, 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 desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a Dona Aranha desceu pela parede Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara lá na la cá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! Este pé na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé perca na cá Mas que chulé! Este pé na livi pi Ni livi perca ni qui Ili mirili nili qui Ni livi pi perca ni qui Miski chulé! O samba na lava pá Na lava porca no cá O la mara lá na lagoa Na lava pá porca no cá Musco chulé! O samba na lava pó Na lava porca no cá O la mara lá na lagoa Na lava porca no cá Musco chulé! Muito bem! Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili Mili beijos pra você! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque, é porque, é porque, é porque te quero bem Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque, é porque tu roubaste o meu também O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O pé que vai ter pro café da manhã Será uma banana ou será uma maçã Será que vai ter leite ou suco de abacaxi Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os tamponete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexia Palma, palma, palma Pé, 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 roda, roda, caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, 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 roda, roda, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é